Oi gente, para tudo! Enquanto você assiste o vídeo, já vai fazendo pão junto comigo, porque hoje você vai ficar assim impressionado. E se você não fizer, você vai se arrepender, porque essa receita é um escândalo e junta duas coisas que a gente mais ama. É o pão pizza. Olha, tem massa de pão com aquele belo recheio de pizza e não é um recheinho não, é muito bem recheado. E quando a gente come, é super leve. Olha, se você já fez alguma receita de pão que eu fiz aqui no canal, esquece tudo e faz essa receita de hoje, porque é muito gostosão. E aí me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui? Porque se você gosta, já deixa um joia para mim e também já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, porque essa receita de hoje, gente, não tem para ninguém. E os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita. Vamos aprender? Para fazer a massa do pão, a gente vai colocar aqui na vasilha três xícaras de farinha de trigo sem fermento. Eu estou usando a farinha Nita, ou então você compra qualquer uma tipo 1 que vende no supermercado. Eu também vou colocar aqui 10 gramas de fermento biológico seco. E eu vou misturar aqui na farinha, né? E se você aí for usar o fermento biológico fresco, você vai usar 30 gramas e vai dissolver no líquido da receita. E aqui eu estou empurrando a farinha para os lados, para a gente colocar os outros ingredientes aqui no meio. E aqui eu vou colocar duas colheres de sopa rasas de açúcar refinado. Aqui pode ser cristal fino ou demerara. Uma colher de chá rasa de sal. Um quarto de xícara de óleo. Aqui também pode ser manteiga ou margarina na mesma quantidade. E se você não tiver o medidorzinho de um quarto de xícara, você pega o medidor de meia xícara e usa metade dele. Eu também vou colocar aqui uma xícara de água e um ovo. E aqui é bem simples. A gente dá uma misturadinha, né? E vai assim, massageando aqui pelo meio. E a farinha logo se mistura. E essa massa fica muito bonita. Viu como é rápido? E essa massa aqui você pode fazer com recheio ou então sem recheio. Que fica uma delícia. Eu já misturei bem, tá vendo? E agora eu vou colocar aqui na mesa para sovar. E aqui você pode sovar na mão, que nem eu vou te mostrar. Ou então pode ser na batedeira. Usando esses tipos de ganchos para massa pesada. E eu já vou sovar na mão, né? Eu vou fazendo assim para frente e para trás. Rasgando bem a massa. Até ficar com a aparência lisa. E também dá ponto de véu. A água aqui da receita que eu usei, ela deve ser fria ou então gelada. Se a gente tiver na época do inverno, você vai usar água gelada. E se você aí tiver na época do verão, você vai usar água fria. E na hora da gente sovar, a gente vai sovar por mais ou menos uns 10 minutinhos. Tanto na mão, quanto na batedeira. E aí, se você tiver usando a batedeira, você vai colocar assim na velocidade média para baixo. Porque aí, gente, vai ficar uma massa super linda. E com ponto de véu bem certinho. Que é o que eu vou te mostrar agora. Eu já sovei bem. E olha, gente, como que a massa fica. Mais para lisa, né? Tá vendo? E para saber assim se ela está no ponto, a gente pega um pedacinho da massa. E vai abrindo assim aos poucos. Olha, tá vendo? E quando a gente abre, ela tem que ficar aqui, olha, bem transparente. E além de ficar bem transparente, não pode arrebentar. Isso daqui é o ponto de véu. Ó, tá ótima. Tá vendo? Aí, a gente pega a massa, né? Polvilha um pouquinho de farinha. Coloca aqui. E agora é só a gente bolear. Eu vou fazer umas seis dobras aqui. Só para ficar redondinha. As dobras assim para dentro, né? E agora é só pegar essa massa. Ajeitar aqui na mesa. E colocar numa vasilha. Aí eu já estou colocando aqui, né? Na minha vasilha. A gente dá uma apertadinha. Cobre. Aqui eu estou cobrindo com papel filme. Você pode aí cobrir com um pano. Ou então até com uma tampa. E é só a gente deixar crescer. E agora é só a gente deixar essa massa crescendo super, mas super bem. Ela vai ficar assim, gente, de três a quatro vezes o tamanho que a gente fez. E aqui, né? A minha vai ficar crescendo por mais ou menos uma hora e meia. Você vai ver assim que no inverno ela demora um pouco mais para crescer. E o que você pode fazer? Ou você pega e embrulha bem no cobertor, né? Para ficar mais quentinho. E aí você pode colocar dentro de um armário. Ou então dentro do seu forno desligado. Ou então outro jeito é assim. Você liga o seu forno no mínimo por mais ou menos cinco minutinhos. Aí você colocando a mão lá dentro vai ter um calor bem suave. Aí você desliga o forno. Pega essa massa que a gente acabou de cobrir assim com papel filme. E coloca ali dentro sempre com o forno desligado. E enquanto a massa cresce a gente vai fazer o recheio. E aqui na panela eu estou colocando duas colheres de sopa de azeite. E se você não tiver azeite pode ser óleo. Vou colocar também meia xícara de chá de cebola raladinha. E aqui eu já estou ligando o fogo no alto. E já vou dar uma refogada. Eu já refoguei bem a cebola. E aqui eu já estou colocando uma colher de chá rasa de alho raladinho. E eu vou dar uma mexidinha para refogar bem. Eu já refoguei bem o alho. E aqui eu estou colocando uma xícara de tomate maduro bem picadinho. Vou acrescentar meia colher de chá rasa de sal. Uma boa pitada de pimenta do reino. Aqui eu estou colocando branca, mas pode ser a preta. E uma boa pitada de açúcar refinado. Agora eu vou dar uma mexidinha até esse tomate cozinhar bem. Eu já refoguei aqui bastante. E olha como o tomate ficou bem amassadinho e bem cozido. E agora eu vou colocar numa vasilha para esfriar. Eu vou colocar aqui nessa vasilha retangular. Porque eu acho prático, né? Mas você pode colocar aí na vasilha que você quiser. Ou numa assadeira ou num prato. É só para esfriar mais rápido. O nosso tomate aqui já esfriou bem. E agora eu vou colocar aqui 150 gramas de presunto raladinho. E aqui no lugar do presunto você pode usar linguiça calabresa cozida e defumada. Ou então peito de peru. Ou até frango desfiado refogadinho. E vou colocar também aqui 300 gramas de mussarela ralada. E meia colher de sopa rasa de orégano. Aí a gente dá uma mexidinha, né? Eu já misturei bem. Agora eu vou dar assim uma ajeitadinha aqui na vasilha, né? Só para espalhar bem aqui. Aí você também aperta bem. E desse lado aqui da vasilha eu vou dividir em quatro partes. E desse lado maior eu vou dividir em cinco partes. Eu já dividi, né? E cada parte dessa daqui que eu dividi é para a gente rechear um pãozinho. A massa já cresceu bem. E olha, gente, que linda que ela fica. Eu já vou tirar ela daqui. Viu como ela fermenta bem? Agora eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui na bancada. Vou colocar a massa aqui. E vou dividir ela em 20 pedacinhos. Eu deixei assim no formato mais ou menos de um retângulo, né? Que também fica fácil para a gente dividir. E aqui eu também vou cortar essa parte estreita em quatro partes, né? E aqui na parte mais larga em cinco partes. E aqui também. Cada pedaço desse de massa vai ser um pãozinho. Ou então é mais ou menos 35 gramas que eu tenho aqui em cada um. Aqui na mão eu tenho um pedacinho da massa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Só para não grudar. Vou colocar a massa aqui. A gente dá uma apertadinha assim, né? Para abrir. E vai colocar o recheio aqui dentro. Aqui a gente pega, né? Uma das partes do recheio que a gente dividiu. A gente coloca aqui no meio. E vai fechar bem essa massa. É só isso, gente, que a gente faz. Bem simples assim. Só tem que deixar aqui bem apertadinho, né? Porque é bastante recheio. Prontinho. Agora a gente vai colocar na assadeira com essa parte aqui para baixo. Enquanto isso a gente deixa aqui em cima da farinha. Dá uma bolhadinha assim. E agora é só colocar na assadeira. Já vou colocar na assadeira. E a gente começa colocando aqui no meio da assadeira. Eu vou colocar quatro, né? Um, dois, três e quatro. Por cinco. Eu já fiz todos. E agora eu vou deixar crescer. Essa assadeira retangular que eu estou usando aqui. Ela tem 24 centímetros por 35 por 5,5 de altura. E eu untei a assadeira com manteiga e com farinha de trigo. E você aí no lugar da manteiga, você pode usar óleo ou então margarina. E olha só. Vai ficar agora crescendo por uns 45 minutinhos. Ou até você ver que o pão está bem grande. E do jeito que eu vou te mostrar agora. O pão já cresceu. E aqui eu vou pegar um ovo, né? Vou dar uma batidinha. E vou passar aqui em cima de todos eles. Aqui eu bati bem o ovo. E já estou pincelando. Já terminei de pincelar. E aqui por cima eu vou polvilhar queijo parmesão ralado. Aqui é opcional, né? Você coloca se você tiver. Ou pode ser até outro tipo de queijo raladinho assim. Aqui eu polvilhei 50 gramas de queijo parmesão ralado. E vou colocar também um pinguinho de orégano. E se você aí gostar, você também coloca. Prontinho. Agora eu já vou levar para assar. Agora é a melhor parte, né? Assar esses pães. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu forno aqui é elétrico. E eu liguei a resistência somente embaixo. E eu também coloquei para assar bem na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você também vai colocar a 180 graus. E vai ficar ali no forno, gente, por mais ou menos uns 38 a 40 minutinhos. Ou até você ver que assim por cima, está um dourado bem bonito assim. Mas não super dourado não. Um dourado mais para clarinho. E aí é só tirar e comer essa maravilha. O pão já assou. E olha, gente, que maravilha que eles ficaram. Olha, eles ficam assim, olha. Bem sequinhos por fora e bem macios por dentro. E aí, aceita comer um desse? Fiz para você. E além de todas as receitas que eu te ensino aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano de cursos, né, que é vitalício. É isso mesmo. Quando você compra, você tem direito a assistir tudo que tem dentro desse plano e para o resto da sua vida. Olha só, algumas aulas que eu tenho ali no plano são de brigadeiros gourmet, macarrons, panetones, ovos de páscoa, tortas, docinhos, bem casados. Olha, gente, tem muita coisa boa. Então, o que você está esperando? Entra no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanciocursosonline.com.br E olha, gente, aproveite. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E agora eu já vou tirar um pão daqui para você ver. A gente dá uma ajudinha assim para poder soltar. Porque ele é bem fofinho, bem sensível. E eu não resisto. Olha. Gente, olha isso. Sentiu a maciez? E esse daqui, olha, super fofo e mega recheado é para vocês. Você está servido? E aí, gostou desse que eu te dei agora? Deu para sentir assim como ele é leve, gente? E que recheio maravilhoso. E o melhor de tudo dessa receita é que você tanto pode fazer sem recheio, né? Quanto você pode também fazer com outros tipos de recheio que você mais gosta. Tipo calabresa. Olha, gente, qualquer recheio de pizza você coloca aqui dentro que fica tudo de bom. E ele está assim, leve, macio, suave, sabe? Não está forte em nada. Bem do jeito que a gente gosta. Está percebendo? Olha que loucura. Meu Deus. Gente, eu só tenho uma palavra. Faz. Porque está assim, gente, tudo de bom. Delicioso. Ele está é maravilhoso. Enquanto você vai pensando, né? Já vai indo para a cozinha pensando assim nessa receita. E eu aqui vou continuar comendo de tão gostoso que está. E quando a gente pensa, né? Que já comeu todo tipo de pão e super gostosos. Aí a gente pega e cria uma belezura dessa. Então, gente, não perde tempo não. Faz. Porque você e a sua família merecem, né? Comer assim. Um belo de um pão super fofinho. E com recheio que vocês aí mais gostam. Então, gente, faz. Porque está bom demais. Hum. Demais. E agora me conta. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa receita, né? E qual recheio que você vai colocar nessa receita aqui que eu te ensinei. Porque, gente, eu não sei se você sabe, mas aqui no canal tem muita receita de pães para você fazer. Eu também queria saber qual delas que você já fez aí na sua casa. Ou até se você já fez para vender. Porque, afinal, gente, é uma maravilha, né? A gente parece até mágica fazer pão, né? Porque a gente faz uma misturinha de farinha com fermento e pouquíssimos ingredientes. Isso é essa belezura. Faz aí porque, olha, pão pizza é tudo de bom.